Eu pessoalmente acredito em vampiros, um beijo frio, os dentes quentes, um gosto de mel, Torquato Neto Bom dia, boa tarde ou boa noite, essa é mais uma live do Monstruário que está funcionando hoje meio como que quase de surpresa Porque a gente aqui acabou, eu acabei esquecendo de anunciar a live, anunciar o programa Mas fizeram-se 15 dias desde que nós fizemos o último Monstruário aqui Que foi no dia, não sei se dia 3, isso hoje é dia 17, no dia 3 de novembro Então gente, esse é o Monstruário de número 7 E o tema de hoje é um tema que eu vou ter que batalhar para conseguir falar sobre ele No tempo reduzido que eu tenho, inclusive porque eu não posso usar muito tempo Porque eu já estou aqui na beirada do uso do StreamYard Mas eu não podia deixar de fazer esse programa Já que o que aconteceu é que no último dia 3, agora eu estou lembrando No último dia 3, ele não pôde acontecer por um problema que eu tive técnico aqui E a gente precisou adiar Então, pelo canal Arte ao Vivo de hoje, sem vinheta Que é para poder não ser bloqueado pelo Facebook, mas depois no YouTube tem vinheta sim Esse vídeo depois vai para o YouTube assim que eu acabar essa live aqui Pelo canal Arte ao Vivo, que é um programa de extensão do Centro de Cultura Linguais e Tecnologias Aplicadas Da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Nós vamos transmitir então o sétimo programa do Monstruário E hoje o nosso tema são os vampiros E eu vou começar já me guiando por... Tem várias coisas que eu recolhi para essa conversa de hoje aqui Mas eu vou começar me guiando por um livro que é um livrinho Que a gente poderia dizer até que é uma espécie de Pulp Fiction De livro de bolso, de livro de consumo rápido Se não fosse o fato de que ele é um livro francês E na França tem muito essa coisa de se fazer um livro Mesmo sendo um livro de bolso, bastante consistente E com um custo muito reduzido Na época eu adquiri ele por dois euros, está escrito no próprio livro E esse livro é muito interessante Ele se chama Os Cem Anos de Drácula Ele foi publicado justamente em 1997 Se eu não estou enganado E ele tem um prefácio E depois é uma coletânea de textos Textos fundamentais Um prefácio do Fred Saberhagen Não é do Fred Saberhagen O prefácio na verdade nem está Fred Saberhagen é um cara que escreveu A Confissão de Drácula É um, não está indicado aqui Bárbara, não, desculpe Está indicado sim Apresentados os de Goethe a Lovecraft Oito histórias de vampiros Apresentadas por Bárbara Sadou E esse é um livro de 1997 Naquela ocasião se comemorava 100 anos Da publicação Vocês sabem Quem acompanha esses assuntos sabe disso Da publicação do famoso Drácula de Bramstock E dentro dessa comemoração Então a Bárbara Sadou fez um pequeno prefácio E construiu esse livrinho muito interessante Do qual eu vou tirar algumas informações aqui Para falar para vocês Bom, a primeira coisa que eu acho que é interessante Chamar a atenção é que a gente Aqui pode ser que a gente fale principalmente de Drácula, claro Mas as coisas começam bem antes Então, aqui por exemplo Ela diz que já nos idos do século XIX Mais precisamente naquela época em que a gente imagina Tem uma história que o pessoal imagina muito Que a história do Drácula foi uma das histórias Que foi elaborada naquela famosa noitada Da Mary Shelley com o Lord Byron No Lake Geneva No lago, acho que é Genebra Uma coisa assim Enfim Na casa em que eles estavam Na verdade a coisa não foi bem assim Porque o Bramstocker vem bem depois Drácula não foi o primeiro herói vampiro O Bramstocker seguiu a via emprestada um século precedente Pelos românticos alemães Isso é uma observação importante Porque na verdade todo esse imaginário Que de alguma maneira retoma algo da Idade Média É um imaginário que vai se consolidar A partir do surgimento do romantismo alemão Que o Haroldo de Campos até dizia Que era o romantismo orgânico Nascido lá nos cantões da Alemanha Ainda no final do século XVIII Ou seja, o começo da era industrial Os versos de Goethe Onde o autor canta A sedução da mulher fatal A noiva de Corinto É um famoso texto de 1797 de Goethe Permanecem entre os mais célebres E aí é um trecho aqui da noiva de Corinto Aqui no livro Os poetas ingleses foram Por sua vez Envolvidos por esse tema É herdado da antiguidade O Jaúr de Byron O Cristabel de Collard A Lâmia de Keats Mas foi em 1819 Que o personagem fez sua primeira aparição Na literatura em prosa Com o vampiro De John William Polidori Outro que também comparece aqui Nessa antologia Aqui está o famoso texto do Polidori Que era, na verdade A história de vampiro Que ele tinha se proposto a fazer E que muitas vezes as pessoas confundem Com a história do Bram Stoker Esse texto do John William Polidori Que era um médico Chama-se, na verdade, o vampiro Diz ela ainda O sucesso desse texto precursor Foi imediato na Europa Se vocês assistirem ao filme Mary Shelley Vocês vão ver que isso acontece Ele precede o sucesso do próprio Frankenstein Da Mary Shelley Em parte a razão de sua atribuição Em parte em razão De sua atribuição ao célebre Lorde A concepção mesma Porque ele foi atribuído Foi um texto atribuído ao Lord Byron E como o Lord Byron era um poeta Muito famoso do romantismo Ele ganhou muita reverberação O conceito mesmo dessa longa novela Inspira ainda criadores e romancistas Tim Powers, Le Poit de Saint-Regard E são alguns dos autores citados Em um prefácio O autor de Frank Stein, Mary Shelley Explica que Byron A autora, né? Frank Stein, Mary Shelley Explica que Byron Tinha posto Levado até o limite Não, ele tinha estabelecido Um desafio para os seus amigos Descreveu uma história De mortos vivos Fora de uma Depois de uma manhã De uma tarde, na verdade Muito chuvosa Passada na Vila de Odate Eu tinha esquecido do nome do lugar Na Vila de Odate Eu acertei quanto a Genebra Somente Mary Shelley Conseguiu Com brilho Enquanto que Vencer esse desafio Enquanto que o Byron Esboçou um romance vampiresco Uma querela separaria Byron de Polidori E no ano seguinte O último Segue sua história Persegue sua história Pegando a história do mentor E a modificando Se afastando Das características Lendárias Que fazem do vampiro Um ser Repulsivo O jovem escolhido Para estabelecer O retrato De um aristocrata sedutor Perigosamente perverso De acordo com O perfil Byroniano Que era uma espécie De Seria o equivalente A um ídolo do rock Atualmente Se ainda houvesse Essa hegemonia do rock No mundo A sua narrativa Foi inspirada Também No francês Cyprien Berard E depois Em Lord Hutven Ou Os Vampiros De 1820 Publicado E talvez Escrita por Charles Nordier Este último Resta incontestavelmente O embaixador Do herói De Polidori Ele soube Reconhecer O ser Que Espantava Pelo seu horrível Amor As canções Os sonhos De todas Absombravam Os sonhos De todas As mulheres A adaptação teatral De Nodier Que se chama O Vampiro Foi Reposta Em cena Inglesa Sem No entanto Permitir a Polidori De sair Do anonimato Foi onde Ele acabou Ficando Enquanto isso O Vampiro Fascinava E foi objeto De melodramas Rodevilles Óperas Cômicas Nenhum teatro Parisiense Restava Sem seu vampiro Exclamava Um crítico Da época Numerosos autores Franceses Nós estamos falando Ainda do século XIX Numerosos autores Franceses Tais como Victor Hugo Alexandre de Mars Charles Baudelaire Isidore Ducasse Conde de Lothré Amon Prosperme Rimet Gui de Mopassin Paul Feval Foram atirados Pela escritura Foram atraídos Pela escritura Fantástica Ou seja A escritura Vampiresca Vocês me perdoem As vacilações Enquanto eu estou lendo Aqui Mas é que eu estou Traduzindo simultaneamente Enquanto eu estou falando Em 1836 Teofilo Gauthier Nos propõe Uma das mais belas Histórias do gênero A Morte Amorosa A empresa Da mulher vampira Se estende agora Todo o século XIX Na sucessão Da bela Clarimonde De Gauthier Vem A perturbadora Carmilla Do anglo-irlandês Joseph Sheridan Le Fanu Eu vou falar disso Daqui a pouquinho Que é de 1872 E a jovem Cristina De L'America Francis Marion Crawford Car la vie É sangue A vida é sangue Do sangue Ou viver A vida pelo sangue Que é de 1880 Antes da aparição Dos companheiros De Drácula Das composições Companheiros de Drácula Não Da composição de Drácula Bram Stoker Não restará insensível A essas visões românticas Onde os termos De sedução Da alteridade Da sensualidade Da transgressão Da predação Do onirismo E da cumplicidade Se entremeiam Sutilmente As figuras Do monstro E da vítima Não foram mais Sempre aquelas Que o leitor Esperaria A partir de então E aí ela prossegue Chamando a atenção Do seguinte Criatura complexa O vampiro Na alvorada Do século XX Não se definiria mais Como um simples morto Que na noite Quando chega a noite Deixava o seu sepulcro Para ir Se alimentar De sangue Dos vivos O monstro Poderia adotar As formas Inesperadas E se fazer Entidade invisível Ameaçante Próximo Do extraterrestre Como conta O conto Le Orla De Gui de Mopassan De 1886 Ou Planta Eu queria Chamar a atenção Disso aqui Porque isso Antecipa Por exemplo Um filme Como A Pequena Loja Dos Horrores Que é dos anos 50 Mas há um conto Do A.G. Wells De 1897 Que se chama A Estranha Orquídea Que é justamente Do mesmo ano Do Bram Stoker Do Drácula E é interessante Que foi nesse fim De século Marcado pelos crimes Do Jacques O Estripador E a emergência Das sociedades secretas De caráter Esotérico E mágico Como aquela Da Golden Dawn Que Bram Stoker Aparece E lança O seu livro Drácula Que vai ter Um sucesso Tremendo E aí agora A gente já pode Então Eu separei Aqui Uma Uma Apresentação Para que a gente Possa então Acompanhar um pouquinho Dessa história A partir Já De uma Relação Um pouco mais Cinematográfica Como eu tenho Feito aqui Outras vezes Vamos visualizar Isso com Modo de tela Cheia Como eu tenho Feito aqui Outras vezes Eu tenho Procurado Fazer com que Essas Essas coisas Também Recaiam Principalmente No terreno Do cinema Porque A gente Foi formado Pela televisão E pelo cinema Principalmente Bom Quando chega O começo Do século XX A gente começa A ter então Uma sucessão De filmes Primeiro Alguns filmes Que não são Daqui a pouco Vou falar sobre isso Não são Filmes Diretamente Diretamente Relacionados Com o vampiro Propriamente dito Então A própria Como é o nome dela Bárbara Sadu Não sei se é parente Do Sadu Que foi crítico De cinema Mas enfim Ela Fala que No começo do século O vampiro Não tinha ainda Encontrado Codificado Não tinha sido codificado Pela sétima arte O leitor Se Se O Se Tinha o prazer De reencontrar Uma Pesquisa Psíquica Que é Ailmer Vance Le Vampire De Claude Askel De 1914 Ou Ambiência dos Cemitérios Um outro filme Chamado Guardião dos Cemitérios De Jean Rey De 1919 E foi a partir De 1920 Que Ele não estaria Mais em face De um vampiro Ordinário Com Rosny O Le Genre Vampire Ou Howard Phillips Lovecraft La Maison Maldita Casa Maldita De 1928 E isso porque Então Em 1922 Aparece Finalmente O O Filme O filme Nosferato Né De F.W. Murnau Né Pela Prama Film E a gente tem Logo de cara É interessante assinalar Que a gente tem Dois Nosferatos Né Nós temos O Nosferato De Murnau Em 1922 E Depois 50 anos Depois Você vai ter Ou pouco mais 50 anos Depois Você vai ter Em 1979 O Nosferato De Werner Herzog Entre um e outro Dois atores Extremamente carismáticos No primeiro Você tem O Max Schreck Já vai falar daqui a pouco Dele E no segundo Você tem Klaus Kinski O mesmo Klaus Kinski Também Vai chegar A brigar A ponto De quase matar O diretor No outro filme Do Werner Herzog Chamado Fitzcarraldo Que eu vi Recentemente Que foi Indicado Uma série De filmes Do Jim Jarmus Se não me engano Acho que é E o primeiro De 1922 O filme Do Murnau Eu já Mencionei ele aqui Anteriormente Falando de Outras Coisas Em outro lugar Deixa eu fechar Isso aqui Em outra Live que eu fiz aqui A gente Esteve falando Disso aqui Na semana passada Porque eu E a Francisca Max Aliás Na semana passada Não Na outra edição Do História do Rock Através do Cinema Que está aqui No Youtube Também Vocês podem ver A gente comentou O The Hunger O filme Do Tony Scott De 1982 Eu vou falar um pouquinho Sobre isso depois A figura do Max Schreck Max Schreck Era uma figura Extremamente excêntrica Conta-se que ele Inclusive foi Para o set de filmagens Antes Do próprio diretor E causou um tremendo Tumulto Porque ele Realmente Incorporou A figura Do vampiro De forma Digamos assim Muito radical Depois eu andei Lendo algumas coisas Sobre isso também Que diziam Que o Schreck Era um cara Formado Pela tradição Stanislavskiana De incorporar O personagem E a toda Verdade Do personagem E tudo mais O que fez Com que ele Ganhasse Ao mesmo tempo Uma interpretação Efetivamente Memorável E assustadora Como também Tenha criado Grandes problemas Na própria No próprio set de filmagens Esses problemas Foram descritos Depois Num filme de 2000 Do Elias Merrick Chamada Sombra do Vampiro Com John Malkovich William Dafoe Que toma então Para si A tarefa De fazer O Max Schreck E o faz De forma Realmente Excepcional E o John Malkovich Naturalmente Faz O Murnau No filme As cenas De Nosferatu São cenas Que correspondem A uma A uma Visão Efetivamente Próxima Da De Bram Stoker No sentido De que Inclusive Ele respeita A temporalidade A própria Reconstituição De época Toda As ações Se passam Em cidades Alemães Que poderiam Estar Situadas Entre o século 18 e 19 A própria figura Do vampiro Está vestida A moda Do século 19 Mas eu diria Um pouco mais A moda Do século 18 E ele Também corresponde A essa imagem Do mobilizador De todas as espécies Subalternas Mas eu vou voltar Isso também Daqui a pouquinho Eu queria Antes de Voltar Isso Falar uma coisinha Rapidamente Aqui Que pode parecer Que a gente Aqui não está Ligando muito Para a questão Da Dos autores Brasileiros Ou dos vampiros Brasileiros Mas o começo Dessa live Já dá a ideia De onde a gente Quer chegar Então já aproveitando Para citar Como eu citei Aqui Uma Pulp Fiction De boa qualidade Francesa Eu queria citar O Papa do Pulp No Brasil Que é O Rubens Duquette Que foi Eu tenho alguns livros Do Rubens Duquette Aqui O Reminiscências Que são as memórias Dele Em que ele conta Algumas histórias Inclusive relacionadas Com as figuras Vampirescas Aqui no começo Do filme Tem No começo do livro Tem pelo menos Uma imagem Das revistas Com as quais Ele colaborou Revistas e livros Que ele fez Onde a figura feminina Está sempre Muito presente É um tipo De figuração Que depois a gente Vai ver Que é Muito comum Numa certa Cinematografia Que me parece Que foi aquela Que mais inspirou O Luquette Que é a cinematografia Da Hammer Da qual eu também Já falei aqui Anteriormente Num outro monstruário E vou voltar A ela novamente Tem também Esse livro As Máscaras do Pavor Do Rubens Duquette Que tem um pouco É uma mistura De coisas Como acontece sempre No Brasil Mas tem um pouco Desse imaginário Desse imaginário Do vampiro Tem um outro Eu estou citando Alguns que eu tenho Aqui O Fantasma Do Tio William Que são todos Livros dele Do Luquette O Luquette Já escreveu Mais de mil livros E foi a partir Do Luquette Que a Jerusa Pires Ferreira Desenvolveu A ideia De cultura Das bordas Nós vamos voltar A falar muito Disso aqui No próximo semestre Quando eu pretendo Desenvolver Já estou dando Um spoiler disso Eu pretendo desenvolver Um pouco mais Essa questão Da cultura Das bordas E aqui Tem um livro Que eu gostaria De indicar Também Que eu comprei Com o próprio Rubens Luquette Ele está no Facebook E vende seus próprios livros Está aqui Conversações Com Rubens Luquette Do Rafael Spaca Um livro Muito interessante É uma entrevista Longa Com o próprio Luquette Não deixaria De recomendar Também O texto Da Jerusa Ferreira Da Jerusa Pires Ferreira Eterônimos E cultura Das bordas Que está Atualmente No livro Cultura das bordas Ela tem mais de um texto Sobre Rubens Luquette E ela tem um livro Esqueci de colocar Isso na pilha Ela tem um livro Especificamente Sobre Rubens Luquette Mas voltando Então Ao Nosferato Agora Voltando aqui Ao Nosferato As cenas Mais assustadoras Do Nosferato Tem até um vídeo Aqui no Youtube Sobre As cenas Mais assustadoras Do filme São as cenas Justamente Em que ele se insinua Como sombra E isso tem Uma relação direta Com o tipo De representação Expressionista E foi a razão Pela qual A Lotte Eisner Acabou Desenvolvendo Aquela tese Do teatro Do Max Reinhardt Que é um teatro Que tem Algum elemento De Stanislavski Também O teatro Do Max Reinhardt E a relação Do teatro Do Max Reinhardt Com o expressionismo A atuação De Max Reinhardt É rigorosamente Expressionista E o filme Também Faz uso Já de uma linguagem Que desde 1919 Vinha sendo Desde antes A bem dizer Vinha sendo Desenvolvida Na Alemanha Mas que ganha Nessa época 1922 Ela ganha Um status De Uma linguagem Cinematográfica Com características Muito próprias Que vão Influenciar Todo O cinema De terror Posterior Tanto isso É assim Que nós Já falamos Aqui Por exemplo Todas as vezes Que a gente Falou Dos filmes De Frankenstein De Lobisão Mental A gente mencionou Essa matriz Que o Carl Lendl Levou lá Para Universal Que é a matriz Do cinema Expressionista Alemão Do qual Vem Esse tipo De elaboração De jogos De luz E sombras Recortadas Que é tão presente No gabinete Doutor Carigari Em 1919 Mas que aqui Atinge Um patamar Elevadíssimo No filme Do Murnau Além do que Tem um outro detalhe Que muitas vezes As pessoas Não sabem Mas Os filmes Eram Colorizados E mesmo Os filmes Do Murnau E todos Os demais filmes Da época Eles eram Colorizados Às vezes Manualmente Ou às vezes Estou me lembrando Das aulas Do professor Alino Machado Com viragens Com mergulhos De trechos Inteiros do filme Numa tinta Específica Como acontece Aí A cena É toda Colorida De laranja Porque seria Uma cena Que se passaria No interior De uma casa Mas Aí você tem Um recorte Do próprio Diafragma E também Nessa cena Tem uma coisa Muito interessante Que ele entra Por essa porta Depois ele sai Por ela E a porta Se fecha Sozinha Como se ele Entrasse No próprio Ataúde As portas Do castelo Do conde Drácula Já anunciam O seu próprio Ataúde Há uma coisa No filme De 1922 Que é muito Interessante Que é Que vai se Reproduzir Em 1958 No cinema Da Hammer Films O primeiro E grande Era colorido Não é preto e branco Aqui embora Eu só tenha conseguido A imagem preto e branco Mas daqui a pouco Vocês vão ver Uma outra imagem Colorida No filme Horror de Drácula Não ponho Uma passagem Novamente Porque eu já citei O Horror de Drácula Do Terence Fischer De 1958 Na live Sobre o The Hunger Com a Francisca E já recebi Uma advertência De direitos autorais Do YouTube Então eu não quero Arriscar Mas Há uma Continuidade Há uma Coincidência Não é uma coincidência Na verdade É uma obediência A um princípio Que já estava Previsto Lá Em todas as histórias De vampiros Que é O Horror A Luz do Dia E isso é O motivo Da 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 desaparição Provisória Do vampiro Porque como nós já sabemos Os monstros Sempre voltam Lá nas teses Dos monstros Do Jeffrey Gerald Cohen Eu já falei Em lives anteriores Aqui sobre isso Ele vai voltar Mas ele Provisoriamente Morre Digamos assim Entre muitas aspas No filme De Murnau Em 1922 Desaparecendo Sob a Luz do Sol E no filme O Rozo de Drácula E Terence Fischer Em 1958 Uma cena extraordinária Em que ele vai Se dissolvendo Essas duas cenas Tem uma correspondência Entre elas Bom É claro que a gente Não pode deixar De mencionar aqui O tempo todo O Bela Lugosi Porque afinal de contas É em 1932 Que Começa O ciclo Dos grandes filmes Da cinematografia De terror Da Universal E ele é encabeçado Por esse filme Do Todd Browning De 1962 O Drácula Que marca Indelevelmente A carreira Do Bela Lugosi Embora nascido Ainda na época Que estavam se produzindo Os textos Iniciais Das histórias De vampiro Nascido Inclusive Antes Do lançamento Do Drácula Do próprio Drácula O Bela Lugosi Vai ser A encarnação Mais magistral Da primeira Versão Desse vampiro Desse famoso vampiro É Interessante Aqui Chamar a atenção Novamente Para a questão Da influência Do expressionismo Quer dizer Dez anos depois 1922 1932 Dez anos depois Já chega Todo esse Aparato de luz e sombra Ao cinema americano E ao estúdio A um estúdio Famoso de Hollywood Que é o Universal E através Do produtor Carl Lenley Isso acaba Chegando As mãos De um diretor Todd Browning Que tinha feito Antes um filme Extremamente perturbador Que pode vir a ser assunto Não o filme Mas a questão De modo geral Aqui de outros Monstruários Que é o filme Chamado Freaks Que é do começo Dos anos 30 Já é um filme Sonoro É um filme Sobre Pessoas com Deformidades graves Um circo De Na verdade O filme Era uma documentação De certa forma De um circo De freaks De pessoas Com Estranhas Formas Físicas E que era Uma prática De exploração Que remonta Até a Idade Média O Todd Browning Então a partir Dessa experiência Vai fazer Também um trabalho Extraordinário Com Bela Lugosi Que era de origem Húngara Daí o nome Bela Lugosi É um nome Tipicamente húngaro E vai ser Homenageado Depois No filme Que a gente comentou Também lá No História do Rock Através do Cinema Vai ser homenageado Nesse filme Por conta da música Feita Em homenagem Ao próprio Bela Lugosi Pela banda inglesa Bauhaus Por sua vez Também essa música Tinha sido feita Em homenagem A Bela Lugosi Antes Do próprio filme The Hunger Então ela foi Aproveitada No filme Do Tony Scott Em 1972 Mas ela já existia Se não me engano Desde finais Dos anos 70 Quando começa O Bauhaus E é talvez O maior hit Do Bauhaus Da banda Bauhaus A música Bela Lugosi Is Dead Que é justamente Um comentário À morte Que não aconteceu Naquela época No final dos anos 70 Aconteceu muito antes Em 1956 O pobre do Bela Lugosi E teve uma lenta Decadência Viveu uma lenta Decadência Da sua carreira Se envolveu com drogas E tudo E teve um fim Muito lamentável Mas também Servindo ao cinema Novamente Porque ele acabou Sendo Como artista Daqueles Da decadência Hollywoodiana Foi redescoberto Por um emergente Diretor Autor do pior Filme do mundo Considerado o pior Filme do mundo Que é o diretor Ed Wood Que teria feito Que teria feito Não Que fez O filme Plano 9 Do espaço sideral Que é até hoje Pelo menos um consenso Geral Considera aí O pior filme Da história Já dos anos 50 O Ed Wood Era um Um cineasta Totalmente instintivo Que tinha características Até um pouco semelhantes Ao nosso Zé do Caixão Que depois vai ser Descoberto Inclusive Por pessoas Que adoram Toda essa Pleia De filmes De baixo orçamento De terror Ou de Ficção científica Que explodiram Justamente Durante a Guerra Fria Nos anos 50 O Ed Wood Então faz O Plano 9 No espaço sideral E chama Como ator O Bela Lugosi Mas o Bela Lugosi Acaba morrendo Antes de terminadas As filmagens E ele usa um stuntman Um dublê No lugar do Bela Lugosi Em algumas cenas O Bela Lugosi Aparece com uma capa Na cabeça Uma capa de vampiro Que ele tinha Porque ele conservou Essa capa E dizia a lenda Que ele dormia No seu próprio esquife O que Provavelmente Era um pouco verdade Ele alimentou Toda essa lenda Em torno do Bela Lugosi Que foi Do Drácula Que foi o seu Grande Personagem Que o projetou Internacionalmente Porque Naturalmente A gente não consegue Imaginar hoje Quanto foi Extraordinário Quanto ele ficou Notório Por esse papel No filme Drácula Em três ocasiões Em três fotos diferentes Eu encontrei aqui O mesmo tipo De iluminação Usando uma Máscara de lâmpada Para poder Fechando a luz Para poder fixar Nos olhos Que deviam ser olhos Verdes Do Bela Lugosi E o seu olhar Intensamente dramático E ao mesmo tempo Extremamente Expressionista O seu tanto Canastrão O Ed Wood Fez esse filme Nos anos 50 E anos depois Agora já No final dos anos 90 O Tim Burton Outro apaixonado Por essas coisas Por essas Histórias Todas Acabou fazendo um filme Com Johnny Depp Fazendo o papel De Ed Wood E com o Karl Maldon Grande ator Extraordinário ator Fazendo o papel Do Bela Lugosi Fez muito bem No filme Então Daqui a gente Pode pular Então Para outra Versão De 1931 Seria necessário Esperar Algum tempo Claro Que há Todos os filmes Da Universal Que vem depois Mume A desaparição Da figura Do Bela Lugosi E a evidência Maior da figura Do Boris Karloff Mas isso não nos cabe Contar aqui agora E o que vocês estão vendo Aí do lado esquerdo É a galeria De personagens Que incluem Inclusive o Lubisomem E a primeira versão Do Frankenstein Que não se parecia Com o Frankenstein Da Universal Por questões De direitos autorais Vocês estão vendo Aí a galeria Dos personagens Criados por uma produtora Chamada Hammer Films A partir Dos anos 50 Mais precisamente 1954 E aí se destaca Um novo Drágua Um novo Drácula Que é o único Que chega Às alturas Do primeiro Drácula De Bela Lugosi Que é o Drácula De Christopher Lee Inesquecível Com a sua figuração De Toda sangue De dentes Pingando sangue É o Drácula Já em Technicolor E com os olhos Injetados de sangue É extremamente assustador Já é um pouco Aquilo que foi A minha experiência Pessoal De vampiros A partir E dos próprios Filmes de terror A partir dos anos 60 Quando ainda estava A pleno vapor A produção Da Hammer Films Mas é claro Que eu só vi Um tempo depois Que naturalmente Nas 100 anos Em 1960 Eu tive que esperar Um bom tempo Para assistir filmes de terror Porque eles eram Realmente proibidos Para menores Eu diria que O horror de Drácula Do Therese Fischer É a primeira Ocasião Em que Algo que Se equipara Aquilo que foi Produzido Pelo Todd Brown Em 1932 Então Anos mais tarde Cria-se Todo um novo Imaginário Dessa vez Colorido Que vai servir Justamente A literatura Ficção Poupe Daí eu ter falado Aqui Da ficção Poupe Do Rubens Lucchetti E tudo mais Porque Esse imaginário Que é uma espécie De imaginário De desenho De porta De trem Fantasma Em parte de diversões É justamente Aquilo que vai se criar Vai se criar Principalmente A partir Do imaginário Colorido Criado pela Hammer Films Então a gente pode dizer Que do ponto de vista Cinematográfico A figura do Drácula Tem dois grandes momentos O primeiro momento Definido Por 1932 Que é o momento Preto e branco E o segundo momento Que é o momento Colorido Definido A partir de 1958 Com o filme Também de baixo orçamento Como foi de 32 Os filmes De terror São sempre aqueles Em que não há Não há grandes apostas O produtor tenta Já achando que De repente Pode dar errado E aí o que Acaba acontecendo É que Tanto num caso Como no outro A figura Assustadora Do conde Drácula Acabou encantando As pessoas E nesse caso Produzindo todo o imaginário Que já pode ser percebido Até pelos letreiros Da Hammer Films A Hammer Films Inclusive Ela torna-se A divulgadora Por exemplo Desse tipo de visual Que vai ser importante Inclusive Para emergente Cinematografia de terror Do mundo todo Na América Latina E no nosso caso brasileiro O nosso Zé do Cachão Foi muito inspirado Por esses filmes Da Hammer também É uma É uma É uma produtora Que conhece profundamente Esse universo Eu vou pegar aqui Um trechinho Do livro do Adriano Messias Né Em que ele fala Sobre Adriano Messias Aliás Devo dizer Alguém que tem Uma produção De histórias de terror Muito interessante Mas Ele diz aqui No livro dele Que eu já mencionei Aqui outras vezes Todos esses livros Como sempre vão estar Na explicação do vídeo Esse aqui Né Todos os monstros da terra Destiados do cinema Da literatura Ele diz Segundo Lênin Em 1974 O cinema fantástico Até os anos 30 Carente de fala E ruídos Aproximou-se Do pictórico E do sonho Nas formas delirantes Do expressionismo Ou na beleza estética Do cinema escandinavo Por exemplo Para ele Porém O cinema sonoro Permitia um reflexo Mais verdadeiro do mundo Apesar disso Sabe-se que o cinema Nunca foi realmente mudo Ao contrário As técnicas De se somar Voz e sons Ao espetáculo De projeção Eram variadas Nas primeiras décadas Do cinema E aí Ele Vai Falar Né Da Em 1956 Vou pular um trecho aqui Eu pensei que era Essa parte inicial Mas não é aqui Em 1957 A produtora Hammer Filmes Começaria a trabalhar Seriamente Com os monstros clássicos Dos anos de 30 e 40 O subgênero do terror Que pareceu morto A partir da segunda metade Dos anos de 1940 É bom lembrar Que ele estava perdendo Feio Para a televisão O cinema estava perdendo Feio para a televisão Ou seja O público americano Estava deixando de ir ao cinema E os filmes Os monstros clássicos Do cinema Estavam sendo transformados Em caricaturas De filmes De ficção científica Ou de terror Ou de comédia Perdão O subgênero do terror Que pareceu morto A partir da segunda metade Dos anos 40 Em quase toda a década Seguinte Ressurge Em 1957 Com uma produção inglesa Do estúdio Hammer Filmes Que comprou os direitos Da Universal A Maldição de Frankenstein The Curse of Frankenstein Do Terence Fisher Também Com Peter Cushing E Christopher Lee Os quais se tornariam Dois monstros sagrados Do cinema de terror Das próximas décadas Em 1958 Surge O Horror de Drácula Ou Vampiro da Noite Como também ficou conhecido Também dirigido Por Terence Fisher Que definitivamente Reposicionou O subgênero No panorama Das referências Das preferências De público Uma das diferenças Dessas produções Em relação A da vaga De 1930 É que os filmes De terror Dos anos 60 Trazem em cores Muita violência E sensualidade Para os padrões Da época Tinha-se conseguido Conciliar o uso Do cinema colorido Em filmes de terror E esta tinha sido Uma grande resistência 30 anos antes Período que trazia O referencial de sombras Oriundo do expressionismo alemão As gotas de sangue Que caem sobre o nome Drácula Na abertura de horror de Drácula Ainda que causadoras De comentários negativos Da crítica especializada São a prova São a prova De que os tempos Haviam mudado Surge naquele período Um vampiro Menos existencialista Do que o de Bela Lugosi Mais preocupado Em seguir seu destino cruel E amaldiçoado Do que questioná-lo Ou seja A partir daí Você tem um vampiro Decididamente Eu acho que Isso é um dos elementos Que tornam O Christopher Lee O Drácula Do Christopher Lee Tremendamente Assustador Porque Ele é Efetivamente Um vampiro Que não tem Não tem nenhuma elegância Ele 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 tem A sua elegância Mas ele está Ele não Ele é absolutamente Decidido A caçar As suas vítimas Há uma Uma vontade Animalesca Que Aquela coisa mais Aristocrática Do Bela Lugosi Não deixava perceber Tanto Né E que Aparece de forma Definitiva A partir daí Né Drácula Aqui eu pus O cartaz Junto com Outras fotos Né Num arranjo Mais ou menos Parecido com aquele Que eu via Nas portas Dos cinemas Era comum Se colocar Fotos pequenas Junto do cartaz Principal E ligeiramente Inclinadas Em relação ao cartaz Há uma Cronologia Dos filmes de Drácula Eu apresentei Aqui Eu trouxe aqui Uma cronologia Que está Nesse site Que eu vou colocar Também Na 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 Explicação do vídeo Que é o Filminal Que tem uma lista Dos vampiros da Hammer De acordo com Essa lista Você tem Esse Drácula Que aqui no Brasil Chamou Horror de Drácula Mas aqui se chamou Vampiro da Noite De 1958 Depois Drácula Teria antes Aliás Depois Perdão Drácula O Príncipe das Trevas De 1966 O Conde Drácula De 1970 O Sangue de Drácula De 1970 E aí A coisa Começa Já A sofrer Esse segundo Processo De degeneração Ou de Popização Que vai ser O Drácula No mundo Da minissade De 1972 Mas vem ainda Os ritos satânicos De Drácula Aliás Filme Extraordinário De 74 E que demonstra Que apesar Da Hammer Ter que fazer Uma série De concessões Ela nunca Deixa completamente A PT cair Graças principalmente A atuação Do Christopher Lee E do Peter Cushing Sobre os filmes Da Hammer E sobre o Drácula Nos filmes da Hammer Eu não vou nem Me dar ao trabalho De ficar falando Muito aqui mesmo Porque não daria tempo Mas vocês podem consultar Por exemplo Esse Tristan Talks Os Dráculas Da Hammer Drácula Hammer Filmes no cinema Há vários Há vários canais Aqui no Youtube Que contam Detalhes Sobre Essa Essa série No caso Da Hammer Por exemplo No caso Da Universal Ficou muito mais famosa A figura do Frankenstein Sempre lembrado Quando se fala De monstro da Universal A gente lembra Principalmente Do Frankenstein Secundariamente A gente pensa No Lubisomem E aí vem o Drácula Não, mas o Drácula Veio antes de tudo E aí você ainda tem A figura da múmia Do Boris Karloff Mas reina soberano Quer dizer O Boris Karloff Conseguiu dar um passo afora No Bela Lugosi E acabou reinando soberano Nos filmes da Universal No caso No caso Da Hammer A situação é diferente Porque o principal personagem Vem a ser mesmo O Drácula Do Christopher Lee Mas quando a gente fala No Drácula Do Christopher Lee Sim, é esse Christopher Lee Mesmo que vocês estão imaginando Aquele que depois Vai aparecer como um mago Em um outro filme Bem mais recente Esse mesmo Christopher Lee É Eu daqui a pouco Falo disso aqui Vai ser Tem uma Oh meu Deus Onde está Será que eu pulei Esse slide Daqui a pouco Vai aparecer então O Christopher Lee Tem uma contraparte Muito importante aqui Que vai ser O Peter Cushing Daqui a pouco Eu falo sobre ele Porque eu ia falar Agora justamente De um outro detalhe Dos filmes da Hammer Que é muito importante Que é a aparição Das vampiras femininas Aliás A vampira feminina Não aparece somente aí Ela aparece desde sempre Na história Nas próprias histórias De vampiros E aí Nesse ponto Eu gostaria De me valer aqui De uma Uma coisa Que eu também Quero indicar Para vocês Que eu acho Que é interessante Como Como Referência também E que é Eu tenho dito Que é uma bíblia Para mim Que é a enciclopédia Dos monstros Eu não fiz Muitas referências A enciclopédia Dos monstros Nos programas Anteriores Do monstruário Mas nesse Foi absolutamente Inevitável Porque Se há algum livro Onde vocês podem encontrar Detalhadamente Todas essas questões Que eu estou falando É esse livro aqui E ele Engana Um livro De ouro Ele engana Parecendo que é um livro Só de cultura pop Na verdade Ele é um livro Extremamente erudito O Gonçalo Júnior É um senhor Pesquisador E o que ele traz Aqui É efetivamente Muito interessante Por exemplo Ele diz No capítulo Chamado Vampiros Ele diz o seguinte Vampiro Outra criatura Outra criatura dos tempos Antigos Nem sempre foi O morcego gigante Voador Como costuma mostrar O cinema Diz a crença popular Que muitos suicidas Se tornaram vampiros O mesmo acontecia Com o homem Muitos homens Muito maus A ponto da morte Lhes fecharam as portas E a terra Se negar A receber seu corpo Ao serem condenados A vagar Pela eternidade Passaram a se alimentar De sangue Somente três coisas São capazes de detê-los A cruz O alho E a luz do dia Já falamos sobre isso Para matá-los Só com uma espada de ferro Uma estaca de madeira Enfiada no coração Coisa que na verdade Nos filmes da Hammer Tem um desenvolvimento Muito interessante Nos filmes da Hammer Geralmente Há muito essa presença Da cena da estaca E de forma muito Peculiar Inclusive Quando aparecem As vampiras femininas Em outras Em outras ocasiões Em que as vampiras São sempre fruto Da mordida fatal Do vampiro Elas multiplicam-se E se multiplicam Inclusive Por esse aspecto Sensualizado Sexualizado Que a gente percebe Mais particularmente Nos filmes da Hammer Gordon Melton No seu indispensável Livro dos vampiros Afirma que o conceito De mortos Que voltam Para atacar pessoas E se alimentar Do seu sangue Encontrou maior expressão Na Europa cristã No século XII Sim, na época das pestes Na Idade Média Prossegue ele O historiador inglês William de Newburgh Já relatava Casos de morte Que voltaram Para aterrorizar E matar Durante a noite Usou o termo latino Para identificá-los Sanguessugas Para exterminá-los A recomendação Era desenterrar O suspeito E carbonizar o corpo Um dos casos De vampiros Mais antigos E famosos Data do século XV É a história Do sádico rei Que viveu Na região da Valáquia Na atual Romênia Conhecido como Vlad O diabo Também chamado De Drácul E Drácules Ficou famoso Inicialmente Por Vlad Drácul É Vlad O diabo Ficou famoso Igualmente Por combater Os turcos Em uma só batalha Suas tropas Teriam matado 10 mil deles E 300 Pisioneiros Teriam sido Queimados Vivos Ou seja Ele é a representação Justamente Da intolerância Do horror A diferença Ao outro E provavelmente Também Uma das mais Ancestrais Representações Do colonizador Então a figura Do vampiro Faz todo sentido Um relato Impressionante De vampirismo Data do século XVII Envolveu A condessa húngara Por isso que estou lendo Isso agora Elizabeth Bartori Batori Novamente Húngaros Romenos Ou seja Sempre o leste Europeu Que tinha o hábito De fazer passeios Noturnos De carruagem Em busca de garotas Jovens Que convidava Para conhecer seu castelo Ela era uma serial killer Na verdade Se efetivamente existiu As mocinhas Eram sempre encarceradas Numa masmorra E durante dias Seu sangue retirado Para deleite Na condessa Que bebia o líquido E usava Para se banhar Fazia isso Até que A prisioneira Morresse De inanição E a partir De uma investigação Determinada Pelo rei Matias Descobriu-se Que ela teria sido Teria assassinado Da mesma forma Mais de 600 jovens Eu acho que esse é um número Exagerado Presa Morreu louca Após gritar Sem parar Por dias E sua história Mantida em sigilo Só chegaria a público Em 1729 É significativo A data Nesse século XVIII Antecipando O romantismo E sua história Mantida em sigilo Que só chegou A conhecimento Em 1729 Quando foi descoberta Por um padre jesuíta Há uma série De indícios De que Bram Stoker Teria se inspirado Nas biografias Desses dois personagens Para criar O Conde Drácula O seu personagem Mais famoso Porque aqui Ele está falando Da Elizabeth Bartori E está falando Do Vlad Drácula O romeno Lá Uma outra Passagem Do livro Uma parte Chamada Despertar Das Bestas Interessante Que é uma citação Muito boa Do nosso Querido José do Caixão Está aqui Uma passagem Que ele fala O vampiro Se mostra Invariavelmente Falante Conta histórias E faz perguntas Enquanto o rei Ah não Isso aqui É uma outra coisa Isso aqui Era uma outra História Ah sim São as histórias De vampiros Antes Da história Também De Bram Stoker Foi Nos confins Do sudeste asiático No entanto Que surgiram Os primeiros textos Em forma de narrativa Romanceada Que se tornaram A gênese Dos monstros literários Ganhou corpo Nesse começo O Baital Pachise Ou Vinte e cinco Contos de Baital Antiga lenda hindu Escrita Em sânscrito E considerado O germe Que culminou Nas mil e uma noites Vejam só Ou seja As mil e uma noites Nasceram De uma história De vampiros E o mais famoso Livro da cultura oriental Inspirou ainda O Ásno de Ouro O século II Depois de Cristo Já pulei E De Camerão De Boccaccio E tudo mais Que se escreveu Em matéria de literatura De ficção burlesca Em milhares de anos Trata-se Em síntese Da história De um gigantesco Morcego vampiro Ou espírito maligno Que habitava E animava cadáveres Estava em sua trama A essência Do que viria a ser O moderno vampiro Da literatura ocidental Simbolizado por Drácula De Bram Stoker Lançado em 1897 Certamente Influenciou o escritor Basta lembrar Que em 1870 O famoso aventureiro Inglês Richard Francis Burton Publicou Uma versão Da lenda Do livro Vikram E o vampiro Traduzido no Brasil Pela sedibra Da década de 70 Esse livro Foi traduzido aqui Mais ou menos Como ele pôde Recuperar Em suas viagens Ao Oriente Burton também Presentearia O Ocidente Com uma versão Do Kama Sutra Veja que coisa Interessante isso Antes De Bram Stoker Mais adiante Quando ele vai Falar Na parte 2 Ele vai falar Do poder dos monstros Os comentários Do Gonçalo Sobre O Drácula São os seguintes Drácula talvez Seja o personagem Mais influente De todas as formas De arte popular Desenvolvidas Ao longo do século XX Inspirou milhares De livros Filmes e histórias Em quadrinhos Povoadas por vampiros Bram Stoker Diria mais tarde Que teve a ideia Da trama Após um pesadelo Que ele atribuiu A uma indigestão Causada por uma Salada de caranguejo Seus biógrafos No entanto Afirmam que ele Também pertencia A ordem secreta Da aurora dourada Já citei isso Quando eu Falei A autora francesa Ali A Bárbara A Bárbara Sadou A aurora dourada Golden Dawn Da qual Participaram Escritores Do gênero Fantástico Como Arthur MacRen E A Lerton Blackwood O que teria Contribuído Para a concepção Do seu personagem Vampiresco Muito estudado Nas últimas décadas Drácula é um romance Fascinante Cheio de mistério E suspense Apesar de extenso E árido Em alguns momentos E aí A partir daí Da publicação Que foi muito bem sucedida Até morrer Em 1912 Stalker Viu seu Drácula Ter nove edições E se espalhar Pelo mundo E aí Portanto Houve um desenvolvimento Excepcional Do interesse Pelo Conde Drácula E o Drácula De Stalker No caso Brasileiro O vampiro Mais terrível E conhecido Da literatura Do cinema E dos quadrinhos Viveu diferentes momentos Nos gibis brasileiros Veja aqui Nível de detalhe Que o Gonçalo Junho chega E também No exterior Sua primeira aparição Nos Estados Unidos Em revista própria Aconteceu em 1962 Eu acho que isso A gente poderia dizer Que é o efeito Boomerang Dos vampiros Da Hammer Ou seja Os vampiros Da Hammer Olha aí O Peter Cushing Que eu queria mostrar Então vou deixar Essa tela aqui Peter Cushing E Christopher Lee Como Van Helsing E o vampiro São duas entidades Complementares Da maior importância Aqui vocês estão vendo A cena Do Peter Cushing Empunhando os dois Castiçais Mediante o que Ele consegue E puxando a cortina Do castelo Ele consegue Matar O Drácula Na primeira versão Do filme Naquele filme De 58 O plano Em que se pega O próprio Cushing Segurando Como uma cruz Os dois castiçais Que é o recurso Que ele usa Ele corre Por cima De uma mesa Arranca a cortina E aí o personagem Do Christopher Lee Começa a receber O sol na cara O que é um horror E aí ele pega Dois castiçais E os cruza Diante Do 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 mesmo Drácula A cena tem aqui No Youtube E vocês podem Depois eu vou deixar Na explicação do vídeo Nos comentários do vídeo Eu vou colocar o link Dessa cena Prefiro não Mostrá-la aqui Voltando Em 1962 Portanto Provavelmente Os filmes Que vinham Desde 56 57 58 Ganhando Os mercados Mundiais Vindos da Inglaterra Acabaram Despertando isso Nos Estados Unidos E aí saiu Uma revista Em 1962 Com a versão Ainda do filme De 1931 Publicada pela Editora Dell Dos Estados Unidos Quatro anos depois A mesma editora Lançou Seis números De uma revista Mensal E nos mais de 40 anos Seguinte Cerca de 90 Títulos Levaram o nome Do famoso Vampiro Pela Marvel Apple DC Warner Warner Brooks Millennium Dark Horse Warner Eternity New English Library E ele vai citando Aqui um monte E no Brasil Pela editora The Art Nada menos Que seis artistas Desenharam O personagem Soares Na Revista Calafrio Júlio Shimamoto Rubens Cordeiro E principalmente Rodolfo Zala Que se especializou Em ilustrar Histórias Do Conde O personagem Foi tema De nada menos Do que Quinze capas De mestres Do terror Às vezes Com roteio E desenhos De Zala Aqui eles reproduzem Deixa eu voltar Um pouquinho A minha imagem Só para mostrar Eles reproduzem Aqui Ele reproduz Aqui O Gonçalo Júnior Algumas das capas E do desenho Magistral Do Zala Esquadrinistas Brasileiros Que conseguiram Fazer coisas Excepcionais Com a figura Do Drácula E eu me lembro Disso Porque eu mesmo Estive nas minhas mãos Alguns desses gibis Alguns deles Inclusive Eram gibis Que mesclavam Faziam o mesmo movimento Que o próprio cinema Fazia Inclusive A Hammer E outras produtoras De filmes B Inferiores A Hammer Fizeram Que era a associação Do Da personagem Do Drácula Eventos históricos Já que ele Não morria nunca Então ele ia Atravessando as épocas Então Tinha um gibi Por exemplo Em que o Drácula Era um Carrasco nazista Que pegava As As mulheres Mais Atraentes Do campo De concentração Para seus experimentos E assim por diante Essa ideia Da sedução A partir do monstro Da figura feminina Deixa eu voltar aqui E andar mais um slide Esse slide seguinte É só para dizer Que a dupla Peter Cushing E Christopher Lee Foi insuperável A própria Hammer Tentou Com muito mal resultado Outros atores Para o papel Que era o papel Do Christopher Lee E a gente pode observar A nobreza Do Christopher Lee Olhando até As próprias Despertares Das tumbas De cada um Dos vampiros De 1922 De 1932 E de 1956 O Christopher Lee É da grande Linhagem dos vampiros Tentou-se O John Bedham Em 1979 Tentou com Frank Langhella Fazer um vampiro Que pegasse Não deu muito certo Deu mais certo Por exemplo No mesmo ano O Nosferatu De Herzog Era um filme Mais nostálgico Da cinematografia Do início Do século Alemã Era mais uma Como muitos cineastas Dessa época Fizeram Como foi o caso Do Fassbinder Fizeram muita referência A cinematografia Expressionista Do início do século Em seu próprio país O Werner Herzog Se notabilizou Muito mais Como o Nosferatu Que também era um filme De vampiro Do que esse filme Feito nos Estados Unidos Pelo John Bedham Usando o grande ator Frank Langhella Mas aí muito A meu ver Muito ruim Como Drácula Tentou-se também O venerável Gary Oldman No filme Drácula De Bram Stoker O mesmo Gary Oldman Que tinha Trabalhado Por exemplo Em Sid and Nancy Na década de 80 Fazendo o papel Do Sid Vichos E aí ele faz Esse papel De um homem Velhíssimo De um vampiro Cansado O Francis Ford Coppola Fez questão De dizer Que ele foi O mais absolutamente Fiel possível Ao Bram Stoker E portanto A esse Atormentado Casanova A figura Que o Gary Oldman Constraem A figura De um Aparentada Com a figura Do decadente Casanova Lá Do Do Feline Com o Marcello Mastroian Eu acho Sempre muito Próximo disso Quer dizer A figura Do vampiro Aí É sempre Aquela figura Me parece Me parece muito Aquela figura Do aristocrata Decadente Do libertino Decadente Era essa imagem Que eu queria Lembrar Então foi um pouco Isso E cansado De sobreviver Ao longo dos séculos Essa imagem Essa imagem Que depois Vai aparecer O cansaço Da sobrevivência Ao longo dos séculos A maldição De não morrer É uma imagem Que está presente Nesse vampiro Nesse Draco De Bram Stoker Um pouco mais nobre De 1992 No Brasil Essa 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 origem Da 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 Hammer Das Vampiras Das mulheres Vampiro Foi Teve Uma nobre Derivação Que é justamente O filme As sete vampiras Do Ivan Cardoso Um dos melhores Filmes do Ivan Cardoso Especialista Naquilo que ele mesmo Chamou de Terrir O terror Humor Brasileiro Que deve muito A figura Do Zé Mojica Marins Que aliás O personagem Zé do caixão Tem a sua capa preta Como todo vampiro Ainda no capítulo Das figuras femininas Eu vou deixar aí A Carmilla Vampira de Karnstein Que também Já é um efeito Boomerang da Da Hammer Porque O filme é de 1970 Mas é produzido Nos Estados Unidos Por uma subprodutora Chamada London Films Ou seja Era bacana Você se referir Ao Ao Paradigma inglês E de fato Esse filme Que eu tenho Carmilla Vampira de Karnstein É um filme Totalmente De acordo Com o modelo Da Hammer Então os Estados Unidos Vendo que estavam Perdendo terreno Nisso aí Começaram a copiar A Inglaterra Nesse momento O Gonçalo Júnior Diz que As aparências Engana Quando o monstro É um vampiro Ou uma vampira No segundo grupo Elas são lindas sim Mas se transformam Em criaturas Aterrorizantes Imortais Tão logo Chega o momento De desferir Seu golpe Contra a vítima Seu visual Muda por completo Os cabelos se arrepiam O tom da pele muda E garras e unhas gigantes São expostas A gente pode dizer Que isso corresponde bem A um imaginário Machista Da mulher enganadora Quer dizer Isso na verdade Também tem todo Um fundamento Comportamental Muito característico Ainda Nos anos 70 Por isso Os especialistas Recomendam Aos homens Que se na calada Da noite Uma bela e misteriosa Mulher surgir Do nada Tentando seduzi-los É bom que façam O teste De mostrar Ela um crucifixo Nos gibis Isso raramente É possível Porque o poder De dominação Delas É irresistível E até mesmo Para uma outra mulher Pois é Existem algumas vampiras E vítimas lésbicas Aliás Esse tema Da vampira Lésbica Também Foi explorado Ainda Nessa época Ele segue Falando aqui Da presença Dessas vampiras Também Nas histórias Em quadrinhos Brasileiras Eu não vou Prolongar Nisso aqui E Ele faz também Mais adiante Um comentário Sobre a Hammer Também Do mesmo jeito Que o Messias Vou citar rapidamente O comentário dele O horror cinematográfico Nos anos 50 e 60 Também seria marcado Pela ampla produção Da companhia inglesa Hammer Films Cujos produtos De baixo orçamento Se tornariam cult Nos 40 anos seguintes Uma de suas marcas Foram as versões Para velhos monstros clássicos Como Frankenstein e Drácula Que consagraram mundialmente Peter Cushing e Christopher Lee Como nós vimos Assim como aconteceu Com Boris Karloff E Bella Lugosi 20 anos depois Eu acrescentaria O terceiro elo Dessa cadeia Christopher Lee Peter Cushing E o Terence Fischer Que dirigiu Uma boa parte Desses filmes ingleses Da Hammer Então é absolutamente Imperioso Que nós o citemos Ali Eu vou pular uma parte Aqui É imperioso Que a gente cite O Terence Fischer Aqui Deixa eu pegar aqui Cadê o Terence Fischer Que ele fala Que nascido em 1904 E morto em 1980 Diretor que mais fez Filmes com monstros Na história do cinema E um dos mais importantes Da segunda metade Do século XX Criou quase tudo Para a produtora inglesa Hammer Filmes Que substituiu O preto e branco gótico Pelo colorido E fez reviver As grandes criaturas do horror Introduziu ainda A sensualidade E o horror explícito Com cenas de muito sangue Os closes Nos olhos avermelhados Na boca que escorre Sangue de Christopher Lee Como Drácula Marcaram o gênero E sua primeira direção Foi a maldição De Frankenstein em 57 Também fez Drácula em 58 O cão dos baixos Que erveu em 59 E a múmia Em 59 Também Aliás Com relação A cronologia Dos filmes de Drácula Nenhuma cronologia Isso é difícil De você achar Essa cronologia Eu dei uma pequena Cronologia aqui Mas nesse livro Você encontra Uma cronologia Que começa em 1931 Com Drácula De Todd Browning Ainda pega A versão espanhola A famosa versão espanhola Do Drácula E eles fizeram Ao mesmo tempo Na Espanha E nos Estados Unidos Isso é uma história Muito doida Mas não dá tempo De contar aqui Depois em 36 A filha de Drácula O filho de Drácula Em 45 A causa do Drácula Em 58 Vampiro da noite Que é justamente Quando o Drácula Volta pelas mãos Do Terence Fisher E aí segue Uma sequência 58, 60 65, 66 66 68 68 69 69 70 E aí tem coisas Extraordinárias Assim como você tem A figura feminina Do Drácula Também você tem O Drácula negro Em 1972 Aí eu acho Que foi Nos Estados Unidos Eu acho Que já não foi Mais na Inglaterra Se não me engano Aparece O Aqui não está Colocado na lista 72 72 Dos discípulos De Drácula Drácula e Di Mas aparece O Blácula Que é um filme De black exploitation Que é Filmes Feitos por negros Com negros E que Nesse caso Tinha a presença De alguns brancos Também no filme Mas a maioria Negra E um vampiro negro Que é o Blácula Muito apropriadamente E não é Para alguém Que possa pensar isso Não é Uma gozação Não é Um uso Irônico Absolutamente É um filme Inclusive Que tem características Muito interessantes Como reivindicação De minorias Que nesse caso Nos Estados Unidos São Aqui não são Mas que Já Já se insere Poderia ser Sem menor Sem nenhum Prejuízo Se inserir Numa tradição De reivindicação De espaço Para essas Para essas Para esses Outros Para essas Outras Existências Humanas Que não aquelas As existências Não brancas Para a gente não falar Em existência negra Ou em raça Eu estou tentando Eu estou tentando O tempo todo Evitar Essa invenção Branca Que é Essa ideia De raça Então O Blackula Se insere Nessa corrente De coisas Inclusive Da produção De seriados E de filmes E com participação De negros Com mais intensidade Da qual o fato Mais importante Que a gente conhece É o Shaft Então Mulheres e negros E aí nos anos 80 Você tem E se vocês Quiserem Vocês podem ver Eu vou deixar aqui Um card No vídeo depois Com o link direto Para vocês assistirem A nossa live Minha e da Francisca Nesse mesmo canal Sobre o The Hunger Com David Bowie E a Catherine Deneuve Que vinha do cinema Europeu Maravilhosa Atriz da Bela da Tarde E que ainda Estava esplendorosa E aparece No filme de Tony Scott Em 1983 82, 83 Acho que 83 Catherine Deneuve E David Bowie Aí já não tem mais Os dentes Pingando o sangue Mas tem Cenas sanguinolentas Também Eles usam Pingente Uma coisa um pouco Diferente Mas é isso Aqui ainda Para completar Eu acrescentei Essas imagens Que dão Uma localização Deixa eu mudar Um pouquinho Aqui A minha A minha tela Para que vocês Possam ver melhor Vendo só A tela Da apresentação O personagem Drácula Do Bram Stoker Que é Confundido Com o empalador Vlad Tepes O empalador Às vezes Chamado De Vlad Dracul Que é o Vlad o demônio E aí Na Romênia Você pode visitar O castelo de Bram Que seria O único castelo Na Transilvânia Que representa Exatamente A descrição Do castelo Do castelo de Drácula Por Bram Stoker Mas você tem também Uma controvérsia Na Alemanha Em relação A esses castelos Na verdade Eu achei Quatro castelos Fortalezas Porque na Europa Não se usa muito O termo castelo Como a gente usa aqui Quando a gente diz castelo Aqui a gente está querendo Se referir àquilo Que eles chamam lá Com mais frequência De fortaleza E não de castelo O castelo Para eles é uma coisa Mais palácio Então você tem O nascimento O lugar de nascimento Do Vlad Que seria Cis de Soara E depois você tem O castelo de Bram Que é perto de Brasov Tudo isso São os Cárpatos orientais Depois você tem O monastério De Snagov Em Bucarest Próximo a Bucarest E a fortaleza De Poenari Ou Shindia Tower Torre Shindia Que fica em Tirgoviste Onde está esse tal Castelo Poenari Que também disputa Com o castelo de Bram A supremacia Da figura Da origem Do Vlad Draco Bom, para concluir Eu volto ao início Citando o filme De Ivan Cardoso Nosferato no Brasil Que eu citei de passagem No início Aqui está o cartaz do filme Que eu já comentei No meu livro Monstrutivismo Livro que ainda É possível encontrar Está publicado Pela editora Perspectiva E que é um livro Que analisa as relações Entre essas ideias Dos monstros E a própria Arte moderna Do século XX Na Europa E depois A arte Do underground Brasileiro Dos anos 70 É nesse contexto Que Ivan Cardoso Vai fazer o filme Nosferato no Brasil O que o vampiro Sai lá da Transilvânia E vem tomar água De coco Depois de Sugar o sangue Dos brotos Aqui Vem tomar De Ipanema Fica tomando água De coco Na praia de Ipanema O filme Fragmentos do filme Antigamente Via-se o filme Todo No YouTube Atualmente São fragmentos do filme Apenas Que estão disponíveis O filme inteiro Não está Bom É com esse Com essa Alusão Então Ao Ao Ivan Cardoso E ao Nosferato No Brasil Que eu encerro A minha conversa De hoje Sobre vampiros Dizendo que o vampiro Também pode ser brasileiro Se vocês forem Procurar lá As cenas Eu vou deixar Algum link Aqui de algumas cenas Do Nosferato No Brasil Vocês vão ver Que Há uma correlação Entre Os nossos Rituais Antropofágicos Que são Ou culturalmente Suscitados Pelo pensamento Oswaldo de Andrade Ou mesmo Efetivamente existiam Esses rituais De devoração Entre os tupinavais Mas que tinham sentido Muito mais Positivante Muito mais Interessante Do que Esse sentido Mórbido De permanência Na vida Como está lá No Por exemplo No Fome de Viver Do Tony Scott A praga A maldição De não morrer Jamais Então portanto A gente Aqui conseguiu Reelaborar Essa metodologia De uma forma Muito interessante Eu agradeço A todos Que passaram Por aqui E assistiram E aqueles Que viram Assistir aqui Do Youtube Esse programa De hoje Dizendo a vocês Que voltamos Daqui a 15 dias Com mais Um monstruário Abraço a todos E Boa noite E Che Che Obrigado.